Vamos abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 16, verso 15 a 20. Vamos estudar sobre o dia do perdão, chamado de Yom Kippu. Yom, na Bíblia, no hebraico, é dia. E Kippu é cobertura, ou perdão, também em sentido de libertação. Então, Yom Kippu é o dia do perdão. Levítico, capítulo 16, versículos 15 a 20, é um pequeno trecho dos grandes trechos que a Bíblia fala sobre esse dia. Levítico, capítulo 16, versículo 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. E o espagirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim, fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer a expiação no santuário. Até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então, ele sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará a expiação por ele, e tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue, espagirá sobre o altar, com o seu dedo, sete vezes, e purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Pai querido, nós queremos te agradecer, por a leitura da tua palavra, e por nós estarmos nos preparando para o nosso tempo de oração, em nossos grupos aqui, quando nós exercemos o nosso sacerdócio real, sacerdócio santo, cada crente hoje é um sacerdote do Senhor, e uma das nossas missões, funções, responsabilidades, é interceder pelo povo. E fazemos isso, de uma forma agora coletiva, de uma forma agora junto com os irmãos. E nos prepara, oh Pai, para esse tempo, através do estudo da tua palavra, através do nos alimentar da tua sabedoria, através de ouvir a tua voz, através da tua palavra. Pedimos a tua bênção, e oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, amantes. Então, nós vamos falar sobre o dia do perdão, o Yom Kippur. Então, nós vamos ter um desafio, eu quero que você me acompanhe, que nós vamos, em 30 minutos, falar de uma coisa que demora 3 anos para falar. Então, nós vamos falar em 30 minutos, falando aqui as coisas que são essenciais. Quando nós falamos do Yom Kippur, o dia do perdão, o que é que você sabe? O que é que você lembra? O que é que, se alguém perguntasse a você, paga aí, paga, 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 paga aí. Se alguém perguntasse a você, o que é esse dia do Yom Kippur? Hoje, Israel está comemorando, é hoje o dia do Yom Kippur, né? Estão comemorando isso, é a data certa. Olha para a lua, a lua está ficando cheia. Lá em Israel, hoje, já é o 14º para o 15º dia. Então, a lua começa com a lua nova, apagada, no começo do mês, e ela vai enchendo. Então, essa festa já está a lua, olha para o céu, está bem a lua já, né? Ela está brilhante, ela está colorindo o céu. E eles estão celebrando o dia do Yom Kippur. E se perguntasse a você, crente do Senhor Jesus Cristo, 20 anos de crente, 10 anos de crente, né? 5 anos de crente, o que é que você diria sobre o Yom Kippur? Você teria alguma coisa? Então, nós hoje já vamos relembrar algumas coisas. E desse relembrar, nós vamos calcando, vamos colocando aí na sua cultura bíblica, muitas informações. Então, vamos lá, a gente poder ver aí o dia do Yom Kippur. A Torá, que é chamada a lei do Senhor, o Antigo Testamento, afirma que o Yom Kippur era o único momento em que o sumo sacerdote pôde entrar no Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo do Senhor, e invocar o nome de Javé, para oferecer sacrifício de sangue pelos pecados do povo. Então, ele só entrava no Santo dos Santos, porque fala aqui, atravessar o véu. Ele só atravessava o véu, entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, e só quem podia fazer isso era o sumo sacerdote. Só ele, uma vez, só uma vez por ano, fazia isso na festa solene do Yom Kippur. Este princípio de vida por vida é a base do sistema sacrificial, e marcou o grande dia de intercessão, feito pelo sumo sacerdote, em nome de Israel. No sistema que Deus estabeleceu, para exercer sua justiça, uma vida tinha que ser paga com outra vida. Uma vida justa, sendo paga pela vida pecadora. Uma vida inocente, pela vida pecadora. Por que os animais eram sacrificados? Porque os animais não tinham pecado. Eles eram sacrificados pelo povo pecador. Era uma vida santa, uma vida sem pecado, sendo sacrificada por uma vida pecaminosa. Isso preparando um caminho para quem? Para Jesus. Uma vida santa, sendo dada em troca da vida dos pecadores imundos. Assim, durante o Yom Kippur, cada pessoa deveria comparecer diante do Senhor, para ter a expiação por seus pecados. O sacerdote fazia lá, mas o povo estava lá fora, esperando aquele sacrifício ser aceito por Deus. Seus pecados eram cobertos. Obrigado, pastor Adolfo. Os seus pecados eram cobertos diante de Deus, aí a palavra Kippur, por meio do arrependimento e fé no sangue dos animais, sacrificado no lugar deles, no lugar dos pecadores. Isso é dito também no Salmo 32, 1, quando Davi disse, Davi é conhecido do Jeová, Jeová disse, me lembrei de Davi, parecia até que era muito amigo dele, íntimo. Quando Davi disse, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e o pecado é o quê? Coberto. Coberto pelo quê? Pelo sangue. O sangue cobria os pecados. Ao tratar dessa grande festa, devemos procurar entender, através da revelação das Escrituras, como essa festa solene era realizada, também observar como essa festa solene é hoje comemorada pelos judeus, Israel estão celebrando, o Yom Kippur. E precisamos adentrar, no seu sentido profético, ao estudar a sua relação com a obra redentora na pessoa do Messias, Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. E, Bezrat HaShem, segundo a vontade do Senhor, queremos da mesma forma pesquisar as implicações dessa festa para a vida daquele que crê biblicamente em Jesus. É um grande desafio que nós temos aqui. É ver como a Bíblia falava, como deveria ser o Yom Kippur. É, ver um pouquinho como é que os judeus estão fazendo hoje. Entender o que aquela festa, o que aquele ritual todo apontava para Jesus. e também entendermos profeticamente o que é que significava e tirar lições para nossas vidas. Está tudo certo? Podemos fazer isso? Vamos prosseguir? Então? Ok? Vamos lá. Então, vamos ver como o Yom Kippur era descrito na Escritura. Você vai ver que é complicadíssimo. cheio de normas, cheio de prescrições. Gente, tirar pecado das pessoas não é simples, não. Para Deus perdoar, Deus Santo e Justo, receber aquele pecador, olha como era complicada aquela festa. O texto bíblico determina que apenas em um dia do ano, o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos. Este dia é chamado de Yom Kippur, o dia da cobertura dos pecados, ou o dia do perdão. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz Arão, que era o sumo sacerdote, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Então, está falando aí do Santo dos Santos. Diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o próprio seatório. Era complicado. Como era o templo? Tinha o átrio, tinha o lugar santo, tinha o lugar santo dos santos, que era o lugar menor onde estava a arca para exigir Deus. E ninguém podia entrar lá. Você fica imaginando como é que aquele local ficava fechado o ano todo. No tempo que estava no deserto, tinha poeira. E depois também, você passa um ano com o local fechado, como era, havia todo um cuidado para que não mexesse. Nada justificava que eles entrassem naquele local. Então, havia muita coisa ali em jogo. Se alguém entrasse no Santo dos Santos, sem ser o sumo sacerdote, sem ser no dia certo, ele era fulminado pela ira de Deus. Até o sumo sacerdote, se ele entrasse de forma errada, ele também era fulminado na praia de Deus. Dizem que na história de Israel, há casos disso. O texto bíblico determina isso. Esta festa deveria ser celebrada no dia 10. Dia 10 de Tshirei. Dia 10. Como é que começava o mês? No dia 1, inteiro, com a lua nova, a lua fechada. Aí a lua ia começando a aparecer aquele risquinho, aquele sorriso da lua. E no dia 10, ela já estava maior, estava metade da lua, já estava brilhante. No sétimo mês do calendário judaico, de Levítico, 16, 29. Sua celebração deveria começar sempre ao pôr do sol no dia anterior e seguir até o anoitecer do dia posterior. Nesse ano, em nosso calendário, começou ontem e está sendo celebrado hoje no dia 5. Começou hoje. Está sendo celebrado até amanhã no dia 5 em Israel. Ok? Elementos da festa do Yom Kippur. Era uma cerimônia muito solene e como eu falei, e rígida. havia pelo menos sete coisas a serem feitas naquela ocasião solene. Eu estou aqui resumindo, porque era mais do que isso, eu estou dizendo pelo menos, e estou resumindo como era detalhada, como deveria ser observada aquela festa. Certo? Uma das coisas que começava é que o sumo sacerdote, só tinha um sumo sacerdote, ele se lavava na pia que ficava no átrio e ele trocava o seu traje regular de sacerdote por uma roupa especial de linho branco. Essa roupa especial ele só usava nessa única vez. Então, ele se lavava e colocava essa roupa especial para o dia do Yom Kippur. O sumo sacerdote oferecia um novilho como oferta pelo pecado dele próprio e da sua família. Por quê? Ele ia entrar no santo dos santos para oferecer um sacrifício pelo povo. Mas antes disso, ele como pecador, ele também tinha que ser perdoado. Então, ele tinha que antes fazer um sacrifício por ele e por sua família. Então, por quê? Porque ele era pecador. Ele não podia oferecer lá no santo dos santos, entrar no lugar santo e na presa de Deus com o pecado. Então, ele tinha que oferecer antes por ele para depois ser digno de entrar no santo dos santos. Número 3. O sumo sacerdote entrava no santo dos santos com o sangue do ovilho. Então, ele aspegiu o sangue do ovilho sete vezes sobre o próprio seatório que ficava sobre a arca da aliança. Lembra que a arca era uma caixa coberta de ouro e que tinha uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. Ela cobria a arca. O que é que tinha dentro da arca? Três coisas. Tinha a vara de arão que floresceu, tinha um prato com o maná que tinha sido dado por Deus no deserto e tinha as cópias da lei, as tábuas da lei, dentro da arca e tapada pelo próprio seatório. O que é que acontecia? Em cima da arca havia dois querubins que velavam pela a santidade de Deus. Os querubins olhavam para dentro da arca e o que é que eles viam? A lei de Deus foi quebrada pelos homens. A provisão de Deus foi rejeitada pelos homens. Esse maná é vil. Eles rejeitaram o maná de Deus. E tinha também a vara de arão que era a liderança que Deus tinha dado a eles e eles também várias vezes se revoltaram contra a liderança. Ou seja, eles estavam totalmente perdidos perante Deus. Os querubins justamente requeriam de Deus a sua justiça. Quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos ele levava o sangue que foi do bode que foi morto e ele aspegia sobre a tampa da arca. O que é que os querubins viam? Não viam mais a lei quebrada, não viam mais a provisão de Deus rejeitada, nem a liderança de Deus se rebelada, sendo rebelada. eles viam o sangue cobrindo tudo. Então Deus aceitava aquele sacrifício e perdoava o povo. O sumo sacerdote como falamos aí, então ele aspegia número 3, ele aspegia o sangue do ovilho sete vezes sobre o propiciatório que ficava sobre a arca da aliança. Além disso ele também carregava o incensário com brasas tiradas do altar. E você lê esse trecho aí Levítico 16, 12, 14, é legal ler isso, diz que ele tinha que encher o punho, encher a mão de incenso e quando ele entrava ele jogava aquele punhado de incenso sobre o incensário. E o que que acontecia? Uma fumaça enchia aquele local de incenso. Ali Deus disse para que ele não morra. Ali era uma forma também da santidade de Deus está cobrindo aquele homem perfeito que entrava na sua presença. Então diz assim, servia como uma nuvem que cobria o propiciatório e evitava que o sumo sacerdote morresse pelo contato com a presença de Deus. Quatro, o sumo sacerdote voltava, ele saía do ato, voltava para o ato lá fora e tomava dois bodes que tinham sido separados. Então, ele lançava sobre ele, lançava sorte sobre eles. Então, depois que ele fazia o sacrifício lá dentro dos santos, ele saía e havia lá no ato dois bodes e ele lançava a sorte. Um bode ia morrer e outro bode ia ser solto no deserto. Então, havia esse momento. O que aqueles dois bodes representavam? Representavam Jesus, os dois. Porque um representava a morte de Jesus, mas como o bode não podia ressuscitar a figura, é que o outro bode era como se aquele bode que morreu agora era solto levando os pecados do homem. Não se esqueçam disso. os dois bodes representam Jesus. Só ele é que recebe os nossos pecados. O adventismo diz que um bode representa Jesus e o outro o diabo. O adventismo tem essa teologia. Jesus recebe o nosso pecado e os pecados que o diabo fez que nós pecássemos, ele tem que levar com ele nossos pecados. O diabo nunca leva nossos pecados. O único que recebe sobre esses nossos pecados se chama Jesus. Então, vamos lá. Ele tomava dois bodes que tinham sido separados e lançava sorte sobre eles. O objetivo disso era determinar qual bode seria imolado, sacrificado como oferta pelo pecado e qual bode seria o bode emissário enviado para o deserto. O sumo sacerdote sacrificava o bode determinado como oferta pelo pecado do povo e em seguida ele entrava mais uma vez no santo dos santos e aspegia o sangue sobre o próprio seatório. Depois ele saía para o lugar santo e também salpicava-o com sangue. Quinto, o sumo sacerdote retornava ao átrio até o altar do holocausto onde eram sacrificados os animais e purificava-o com o sangue do novilho e do bode. O sumo sacerdote número 6 impunha as mãos sobre o bode emissário toda a vida que impõe as mãos a uma identificação. Então aquele bode estava se identificando com o povo de Israel que recebia e levava os seus pecados. Então ele confessava os pecados de Israel do povo e na sequência ele enviava o bode emissário ao deserto. Depois de enviar o bode emissário ao deserto o sumo sacerdote tirava a roupa especial que devia ser usada apenas no dia da expiação. Então ele se lavava e colocava a sua veste regular de sumo sacerdote. Tinha todo um ritual a ser feito. Número 7 o sumo sacerdote oferecia ao holocausto dois carneiros para si e para o povo e a gordura do sacrifício pelo pecado era queimada. Então os sacrifícios todos eram sacrifícios de holocausto. Tudo depois era queimado não ficava nada. O novilho e o bode que tinham sido sacrificados pelo pecado eram levados para fora do arraial para que pudessem ser queimados. E por fim a própria pessoa responsável por queimar o novilho e o bode também precisava se purificar conforme Levítico 16 27. Então eram essas prescrições que eles faziam uma vez por ano nessa simplicidade que eu pude passar hoje na nossa coinonia. Agora o que que o Yom Kippur é como é que ele é realizado hoje no judaísmo? Eles celebram o Yom Kippur mas não tem nada disso que nós falamos aqui. É bem diferente segundo o judaísmo. No judaísmo tradicional o dia do Yom Kippur marca o clímax do período de 10 dias de arrependimento chamado dias de reverência ou chamado de Aminorayim ou como tem aí de acordo com os sábios da tradição judaica em Rosh Hashanah ou dia do ano novo que foi 10 dias atrás o destino dos justos o Tzadkim estão escritos no livro da vida e o destino dos ímpios também os Rechayim estão escritos no livro da morte no entanto a maioria das pessoas não vai ser escrita nem em nenhum livro nem no outro em qualquer livro mas elas têm 10 dias até o Yom Kippur para se arrepender antes de selar o seu destino o que é que eles fazem lembra que no dia primeiro eles celebraram o Rosh Hashanah o dia do ano novo que era uma festa judaica uma festa bíblica que se perdeu para eles é a festa das trombetas nós falamos sobre isso a festa das trombetas foi trocada pelo Rosh Hashanah por que que ela foi trocada? por que que a festa das trombetas foi esquecida pelos judeus na tradição atual e foi trocada pelo dia do ano novo por que? primeiramente que era uma festa misteriosa celebrada numa noite de lua escura dia primeiro lua nova né era uma festa misteriosa e o segundo lugar porque se você vai ver na bíblia a festa das trombetas está anunciando né um dia em que Deus vai fazer alguma coisa que vai precipitar o juízo sobre Israel ela é a festa das trombetas profeticamente ela anuncia o arrebatamento da igreja quando haverá o toque da trombeta né então a festa da trombeta é isso isso não era muito simpático para os judeus eles preferiram esquecer essa festa e transferiram transformaram ela numa festa de ano novo que é estranho porque o ano novo para Israel devia ser quando? na páscoa o mês já vive esse era o primeiro ano do mês mas eles trocaram tudo ok então eles pegam então vamos lá pegar o que que eles fazem ele diz o seguinte na festa do Rosh Hashanah vai ter dez dias até a festa do Yom Kippur então você tem dez dias para ser bonzinho para se arrepender e então naquele naquele décimo dia do Yom Kippur o seu nome poderá ser escrito no livro da vida ou então vai ser escrito no livro da morte mas você vai ter um ano depois para fazer isso de novo todo ano tinha que ser feito isso né então a religião sempre dá um jeitinho nas pessoas né ser bonzinho durante dez dias se arrepender durante dez dias o certo seria se arrepender durante o ano todo e não somente dez dias mas vamos lá então eles faziam isso no entanto né como falamos aqui essas pessoas tinham esses dez dias do Rosh Hashanah do ano novo até o dia do Yom Kippur para que pudesse reparar suas vidas daí o termo Aseret Yemei Techuva ou seja os dez dias de arrependimento no Yom Kippur então o nome de cada alma seria selada em um dos dois livros por esta razão esse décimo dia é chamado então o Climax o período do Techuva ok esse amanhã Rosângel você vai ser a Baalá Techuva o que é Baal? não é você Baalá Techuva é a senhora do perdão certo? porque você se arrependeu e naquele dia você ficou dona com senhora do perdão segundo a tradição judaica acontecia isso então essa festa terminava assim com alegria por causa disso agora estamos chegando ao final o Yom Kippur visto na profecia bíblica que nos interessa mais o Yom Kippur ou o dia da expiação é o dia mais sagrado do ano judaico e fornece uma visão profética sobre a segunda vinda do Messias a restauração da nação de Israel e o julgamento final do mundo olha como é importante essa festa do Yom Kippur é também um dia em que se revela a obra sacerdotal de Yeshua como nosso Correngadou nosso sumo sacerdote Jesus é sacerdote é quais são os três ofícios de Jesus ele é sacerdote ele é profeta e ele é rei ok então os três ofícios de Jesus ele é profeta ele é sacerdote e ele é rei como é que Jesus pode ser sacerdote se ele não é da tribo de Levi ele é da tribo de Judá e para ser sacerdote de Israel tem que ser da tribo de Levi como é que Jesus é o nosso sumo sacerdote se ele não é da tribo de Levi porque ele não faz parte do sacerdócio levítico ele faz parte do sacerdócio de Melquisedeque ok então Hebreus aí capítulo 5 10 e 6 e 20 explicam isso a ordem sacerdotal de Jesus é diferente ele é o nosso sumo sacerdote acontece gente o que é mais bonito aqui é que Jesus ele é o sumo sacerdote que entra no santo dos santos e ele é também a oferta pelo pecado o sacerdote tinha que levar o sangue de um animal porque o sangue do bezerro o sangue dos novilhos o sangue dos bodes era o sangue da justiça porque eles eram inocentes ele não podia entrar com seu próprio sangue porque o sangue dele era impuro pecaminoso mas Jesus é o único que pode ser ao mesmo tempo a oferta do sangue e ao mesmo tempo ele ser aquele que se sacrifica aquele que entrega e aquele que oferece o sacrifício o termo Yom Kippur na verdade é escrito na Bíblia no plural ele é Yom Ha Kippurim talvez porque o processo de purificação limpa de uma multidão de transgressões uma multidão de iniquidades e pecados no entanto o nome também faz alusão a duas grandes expiações dadas pelo Senhor a primeira para aqueles que entre as nações se voltam para Jesus para Yeshua para a limpeza do perdão e a segunda preste bem atenção a purificação da Israel étnica segundo o dia do Senhor o grande dia Senhor no final dos últimos dias o Yom Kippur é um dia de purificação com duplo sentido primeiramente ele aponta para o sacrifício de Jesus para a purificação dos pecados de todo aquele que nele crê mas a festa do Yom Kippur era celebrada depois da festa das trombetas na festa das trombetas representa a igreja sendo arrebatada quando a igreja depois que a igreja é arrebatada começa que período dentro da escatologia bíblica começa a tribulação a grande tribulação e acontece que no meio da tribulação os judeus se convertem todo Israel será salvo então a festa de Yom Kippur é um apontar tem como momento simbólico essa salvação total de Israel assim como o sacerdote quando ele entrava lá ele oferecia o perdão ao povo de Israel que estava lá fora assim também no Yom Kippur o perdão é dado aos judeus onde é que nós temos isso gente? Romanos capítulo 11 versículo 25 a 27 porque não quero irmãos que ignoreis este segredo este mistério para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento venha em parte sobre Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo como está escrito todo Israel depois da plenitude dos gentios haverá um período um tempo em que a salvação vai atingir a todo Israel uma coisa assim como aconteceu no dia de Pentecostes aqueles que estavam esperando todos eles foram cheios do espírito e assim também esse espírito de arrependimento vai cair sobre Israel naquele dia o Yom Kippur aponta para aquele momento solene aquele momento grandioso e no Antigo Testamento nós temos o descrever desse dia em Zacarias capítulo 12 versículo 10 Zacarias 12 10 fala desse dia o que vai acontecer naquele dia diz que Deus é que vai derramar o seu espírito sobre os judeus e se ele vai derramar é uma ação de Deus ele é que vai convertê-los mas doutor Zacarias 12 10 mas sobre a casa de Davi sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas e eles olharão para mim a quem traspassaram e prantearão e prantearão sobre ele como que planteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito há que dia em que durante a tribulação vai Deus vai mandar do seu espírito um derramar de graça e eles vão olhar lembrar de Jesus e eles vão se converter a festa do Yom Kippur é um apontar para aquele dia então nós temos o quinto o Yom Kippur é também nós podemos ver na nossa aplicação como o dia de ações de graças porque na Bíblia ela é chamada de Kippurim que pode ser dito lido como Yom Kippurim como o dia um dia como Kippurim e este é o dia da libertação é o dia de salvação como foi no livro de Esté quando eles foram libertos daquele decreto de Artaxerxes eles celebraram aquela libertação assim o dia em que Yeshua se sacrificou na cruz é o maior purim de todos os tempos é o maior purim é a maior libertação de todos os tempos uma vez que por meio do seu sacrifício todo aquele que nele crê é libertado eternamente da punição dos seus pecados é liberto da condenação eterna e ele é redimido para a grande esperança da vida eterna onde não haverá mais nenhum dos inimigos estaremos lá naquele dia livres da velha natureza do nosso pecado livres do mundo desse sistema corrompido e livres do diabo de todas as potestades do mal então um dia de Yom Kippur é um dia para nós darmos ações de graças ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz pelo seu sangue que cobriu todos os nossos pecados e pelo aquele sacrifício que também vai redundar para que depois quando nós não estivermos mais aqui na grande tribulação vai alcançar também os judeus que estarão vivos naquela época e eles se arrependerão e haverá o maior revivamento da história de Israel sairão a pregar pelo mundo e serão perseguidos até a volta do Senhor Jesus Cristo amém pai querido nós queremos te agradecer por esse tempo que tivemos aqui por esse dia tão especial em que damos ações de graça porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do nosso Yom Kippur o nosso dia do perdão e porque também podemos celebrar porque segundo a sequência dessas festas depois do arrebatamento depois da festa das trombetas vem o Yom Kippur depois do arrebatamento vem a salvação de Israel e por isso nós oramos em nome de Jesus amém amados até poucos dias nós vamos celebrar a festa das cabanas a festa do Sukkot né porque é depois que é depois da salvação dos judeus da tribulação a vida de Cristo e o milênio olha como é legal tá bom vamos ter nossos grupos de oração e vamos ter nossa coenonia infantil e vamos ter